Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama a professora especialista falando sobre o dezembro vermelho Poliana Marcondes Poliana é um grande prazer tá recebendo você bem vindo ao nosso programa bom dia bom dia Otávio bom dia a todos os ouvintes é um grande prazer estar aqui representando a faculdade principalmente Poliana decorou o roteiro a gente tá brincando aqui a Poliana fica tava eh preocupada que ela não sabia o que eu ia perguntar e mas é assim mesmo né Poliana professora é professora agora você vai sentindo como é que se ficam os alunos na hora da prova né? Que será que a minha professora vai perguntar? Poliana eh nós estamos aí com esse dezembro vermelho que é uma campanha séria é uma campanha nacional de prevenção ao HIV AIDS no início dessa questão da AIDS é tudo parecia o caos sim lembra? Exatamente coisa falou vai matar um quarto da humanidade aquelas coisas mas a ciência como sempre deu uma amenizada nesse problema assim como deu uma amenizada na pandemia né? Sim claro agora eu pergunto a você após essa essa amenizada as pessoas parece que esqueceram que nós tínhamos esse problema e como é que tá essa situação hoje no Brasil no mundo e Itajubá? Pois é então a primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre HIV e AIDS certo são duas eh são dois nomes que estão totalmente relacionados obviamente porém as pessoas confundem eh como você disse no início no surgimento na década de oitenta foi um caos então realmente a gente enxergava a AIDS e não o o vírus propriamente dito que é o HIV então eh AIDS é a doença a uma doença que é trans que é causada pelo vírus HIV e o vírus na década de oitenta obviamente como não se tinha conhecimento nenhum eh não não existia nenhum tipo de tratamento que hoje a gente tem ele trazia sérias consequências pro corpo então no início como qualquer vírus ele traz febre só que ele trazia manchas vermelhas pelo corpo e essas manchas são chamadas sercomas de capozir e as pessoas os médicos confundiam com outras doenças na época até se entender que é então um vírus que ataca o sistema imunológico então ele destrói as células do sistema imunológico deixando a pessoa vulnerável a outras doenças então na década de oitenta a gente podia falar que sim os pacientes eles morriam com a AIDS hoje não hoje se a gente escutar alguma algum óbito relacionado ao HIV não foi por conta do vírus HIV mas por conta das doenças oportunistas que entram no organismo pela porta aberta que o HIV causa excelente agora vamos fatiar essa informação que essa informação é muito importante então existe uma na 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 Europa chama sida síndrome da no Brasil no Brasil é sida sida também síndrome que a AIDS ao contrário né isso é uma síndrome de imunodeficiência adquirida isso essa síndrome é uma doença isso provocada pelo HIV que é um vírus exatamente e depois de um tempo essa o vírus ele passou a vão chamar de se manifestar de fazer um ataque no sistema imunológico e a partir daí as pessoas não morriam de AIDS elas morriam de até de sei lá gripe é o sistema imunológico derrubado era isso isso mas isso a gente fala assim olha na década de 80 toda imagina o seguinte a o vírus ele ataca ele é específico do sistema imunológico certo então ele ataca o sistema imunológico destruindo as células que combatem qualquer doença então ao combater imagina o seguinte são soldados numa guerra né se os soldados morrem quem vai pra guerra então não tem e e o específico do HIV é que ele mata a célula chefe que produz aí e que dá o início a produção da maioria das células de defesa no organismo então mato general também resultado outras doenças entram invadem organismo que a gente está sujeito a qualquer doença inclusive gripe outras doenças invadem o organismo e as pessoas acabavam morrendo lá na década de 80 não só com os sintomas da AIDS em sim mas por causa de outras doenças principalmente é de ordem pneumológica hoje por causa do avanço da ciência como você disse no início né a ciência avançou muito nós temos tratamento específico para o HIV e um paciente que segue rigorosamente esse tratamento ele não vai morrer de AIDS ele tem uma qualidade de vida como qualquer outra pessoa certo ele não morre de AIDS e também tem o seu sistema imunológico fortalecido desde que ele siga rigorosamente o protocolo tratamento que é dado pelo SUS é um tratamento gratuito tem medicamentos específicos o paciente ele vai passar pelo vai passar por um sistema de fazer exames regularmente para verificar o sistema imunológico dele como que está então é um tratamento nossa excelente que dá qualidade de vida para ele o Poliana quem pode ter AIDS hoje qualquer pessoa qualquer pessoa antigamente tinha os grupos de risco que falava né é porque isso acabou né acabou graças a Deus porque ela na verdade quando surgiu ela foi muito relacionada né alguns grupos e hoje não é até por causa desse preconceito na década de 80 que ela se disseminou tão facilmente no Brasil e no mundo todo mas assim hoje qualquer pessoa então uma gestante se ela se se ela está contaminada ela pode passar para o feto então é o vírus ele é transplacentário ele pode atravessar a barreira placentária e contaminar o feto ou na hora do parto pode haver contaminação existe tratamento existe é mas a gente não pode não tem como você fazer uma barreira de proteção que que vamos colocar assim que que coloca um o feto totalmente fora de risco mas na amamentação aí se essa mãe ela está então contaminada com HIV ela é HIV soropositivo que a gente fala então ela não amamenta ela é orientada a não amamentar porque no leite transmite-se também o vírus o leite materno poliana como é que se bom no passado a transmissão da do vírus era por relação sexual isso e isso mudou continua ou é a mesma agulha também que se falava né pessoas que usavam compartilhavam as mesmas agulhas de para injetar alguma coisa no corpo né isso isso é a maior preocupação na verdade né hoje é essa isso então porque assim o brasil ele fez uma campanha muito aberta e isso fez um diferencial no mundo em relação a outros países é o brasil ele tem uma ele tem um avanço científico e de propagandas assim muito bom muito grande e por causa dessa propaganda aberta e liberação por exemplo da do preservativo que é dado nos postos de saúde né a gente tem uma diminuição do número de casos em relação a outros países a gente tem que lembrar que a AIDS também é uma pandemia o HIV positivo é uma pandemia então se a gente for comparar com a áfrica do sul que foi que você disse no mundo né é a áfrica do sul ela tem já vinte por cento da população em média contaminada e o brasil é era pra estar na fase se a gente tivesse uma comparação assim numérica era pra estar com mais de de um milhão mais de dois milhões até muito mais tem números muito maiores de pesquisas com números muito maiores e hoje a gente tá na casa dos novecentos mil casos positivos no país no país é a região você tem ideia da cena não eu a gente tem o o cadastro data sus né mas eu não acabei não olhando atualmente assim mas a gente tem um número bem alto de casos na região é porque itajubá ela é centro né de tratamento então os pacientes que são de delphi moreira de piranguinho piranguizu da região eles vêm pra itajubá para o acompanhamento aqui né mas lembrando que todas as unidades de saúde de todas as cidades todos os postinhos vamos colocar de uma forma mais simplificada né tem o teste rápido então se a pessoa se sente incomodada porque teve como você disse a relação sexual ela é o principal fator de transmissão do hiv ainda é então se a pessoa tem um teve uma relação desprotegida sem camisinha ela pode procurar unidade de saúde próxima da casa dela se ela se sentir vergonha ela pode procurar a gente lá na faculdade a gente orienta e fazer o teste rápido e aí o teste sai na hora e aí a pessoa já entra com um tratamento um acompanhamento poliana vamos uma pergunta x tem cura não tem cura mas a gente está muito próximo as pesquisas estão avançando qual que é a vantagem hoje da em relação ao passado como você disse são os tratamentos então hoje o tratamento que o pessoal conhece por coquetel né então são remédios específicos que são para cada caso cada pessoa existe uma uma faz uma sorotipagem avalia que tipo de vírus como que é esse vírus então faz de tempo em tempo a cada três meses aproximadamente o paciente vê a carga viral dele como que está em relação às células de defesa e aí vai fazendo esse acompanhamento e a medicação é dada específica então para aquele paciente lembra um pouco o acompanhamento que se faz com as pessoas que tem câncer né isso mas eu acho mais próximo sinceramente de um acompanhamento de doenças crônicas como hipertensão diabetes porque é uma ele vai se tornar crônico porque vai ser para a vida inteira né vai ter que se cuidar a vida toda é o olhando como é que funciona a campanha então a campanha no Brasil ela é feita através de da unidade de saúde hoje a gente tem o dezembro vermelho como você citou no início né lembrando que dia primeiro de dezembro é o dia mundial de combate à AIDS e a gente vai ver isso no mundo inteiro são campanhas que né que tem que aparecer no mundo inteiro porque como eu disse é uma pandemia é a quinta jubá a gente sempre faz campanhas com cartazes os alunos da faculdade quando tem possibilidade de desvouar praça fazem distribuição de panfleto o nas unidades de saúde existe uma campanha maior para que os pacientes se sintam mais à vontade acolhidos para fazer o teste rápido é a lembrando também que o teste rápido ele são quatro exames que o paciente faz lá no momento em que ele vai buscar a unidade é o HIV a sífilis hepatite b e c então na mesma hora ele fica sabendo se ele foi contaminado porque se ele se expôs a um vírus ele pode ter contaminado com outro né então isso é complicado muito complicado a única prevenção por enquanto é a camisinha de forma da relação sexual é a camisinha agora quanto a agulha agulha o que que nós nós assim no dia a dia vamos dizer assim a gente tem que ter contato é cuidado é a agulha olhar pra ver se a pessoa tá aplicando uma injeção que realmente seja descartável esse é o nosso cuidado a gente tava falando agora há pouco aqui entre a gente sobre a vacina né a importância da vacinação contra o covid então eu tenho que observar se tá utilizando uma seringa que é descartável então isso aí eu acho que é o de praxe e nós sabemos o maior problema são os usuários de drogas porque aí não existe um controle né a droga ela tira o que a pessoa tem de mais importante que é a consciência do que ela tá fazendo é verdade então se a pessoa não tem consciência mesmo ela tendo conhecimento ela vai acabar fazendo uso de uma seringa compartilhada e pode obviamente transmitir qualquer tipo de doença não só o HIV mas qualquer outra doença né oliana mudando de assunto rapidamente falando do suporte que a faculdade de enfermagem dá pra população tem uma o as inscrições do vestibular pra quem quer entrar pra faculdade de enfermagem já estão em aberto né sim muito importante lembrar gente porque as inscrições elas vão até amanhã quarta feira já 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 tá encerrando então assim vale muito a pena eu sou ex-aluna da Venceslau Brás tenho muito orgulho de ter estudado lá e hoje ser professora da instituição né é uma faculdade que coloca os alunos no mercado de trabalho com muita facilidade é verdade é uma das melhores do país uma das melhores do país olha posso posso ser assim um pouquinho ela fica eu gosto de conversar com a enfermeira você vai falar de enfermagem com a enfermeira elas elas choram é impressionante essa paixão não mas eu vou vai as lágrimas eu vou jogar confete eu vou falar assim a gente fala assim melhor do é uma das melhores do brasil da américa latina já foi contemplado uma vez eu me lembro quando estava na faculdade foi mesmo e essa semana saiu até vocês vocês podem acompanhar no instagram da faculdade que é arroba fwb itajubá é uma ex-aluna nossa está na alemanha e acabou de conseguir então um diploma de com o diploma de enfermeira da alemanha né para poder trabalhar lá na alemanha então nós temos alunos espalhados pelo mundo todo ela deve ter passado por uma certificação no processo lá e passou isso olha ela fez ela ela teve que estudar alemão logicamente fazer todo trabalho né que eles fazem tem que saber bem enfermagem tem e ela postou uma foto inclusive com jaleco sabe do emblema da faculdade assim é muito orgulho né que legal que legal é mas o processo as inscrições estão abertas estão abertas o curso é diurno noturno dia inteiro então na verdade depende da do ano em que o aluno está a gente fala que é período integral certo porém os alunos eles do primeiro e do segundo ano eles têm as aulas no período matutino existe existe hoje uma lei que é do MEC né das atividades de extensão comunitária então às vezes pode ser que algum aluno tenha uma extensão à tarde mas aí no terceiro quarto ano já começa os estágios então ele vai para campo e aí o horário realmente é integral né no primeiro e no segundo ano é na parte da manhã agora essa esse vestibular são quantas provas é uma prova só no valor de cem pontos uma redação você pode dizer o tema da redação não eu sempre falo isso para os ouvintes eu perguntei eu fiz minha parte a Poliana fez a parte dela não dá não posso falar mas é fácil né é uma boa escrita está preparado os alunos que têm ENEM eles também podem utilizar o ENEM para ingressar é muito legal isso sabe é as inscrições elas são feitas pelo site www.fwb faculdade venceslaubrais.edu.br lembrada educação né fwb ponto edu ponto edu ponto br lá está o edital tudo certinho e até amanhã para fazer para se inscrever até amanhã gente por favor corre vem ser meu aluno que eu adoro é oliana olha valeu demais só lembra da data da prova né opa a data você pode falar né esse eu posso a data da prova é dia quatro agora dezembro isso quatro de dezembro você não pode nem dar uma dica de que que as pessoas devem estudar para ler para fazer essa prova olha honestamente a gente a gente pode pensar nas redações temas do ENEM né se um aluno está se preparando para a redação do ENEM então ele está bem preparado para fazer uma redação lá na faculdade tá dada a dica né é lógico amor de Deus não me entendo que é o mesmo tema não entendo assim vou deixar o telefone por favor é nós temos o telefone da recepção da faculdade que é três meia dois dois zero nove trinta certo e nós temos também a Valéria nossa assessora pelo WhatsApp nove nove sete cinco quatro dezessete quatro um repetindo nove nove sete cinco quatro dezessete quatro um e a Valéria dá todas as informações também tira todas as dúvidas do vestibular e uma coisa que é muito importante saberem que eu já vi aluno não ir para a faculdade não fazer vestibular porque não sabe dessa informação hiper importante que eu vou dar agora que é que é nós temos FIES e para a UNE ah legal então isso é muito importante muito importante nós temos vários alunos para a UNISTAS e alunos com FIES lá dentro da faculdade tem uma assessoria jurídica para ajudar o aluno a ingressar por através do FIES conseguir né se manter lá dentro pelo FIES é muito bacana muito legal repete telefone de contato o telefone do WhatsApp da Valéria né nove nove sete cinco quatro dezessete quatro um e o da recepção da faculdade é três meia dois dois zero nove trinta legal Poliana olha super grato por essa entrevista muito legal foi show você é um show de bola obrigado excelente professora e até breve até breve vou te puxar aqui a qualquer hora dessa obrigada tá legal conversei aqui com a professora especialista da faculdade Venceslaubrais Poliana Marcondes participando do nosso programa aqui nas ondas da panorama